A profecia do peixe e a minha premonição, um arqui-inimigo vai aparecer para mim e será um deus super saiyajin! Fala galera, aqui é o Salando e vamos começar o vídeo de hoje e vamos falar sobre o Broly e o sonho profético de Bills. Todo mundo lembra que ele teve um sonho que um deus super saiyajin apareceria para ele e seria o seu arqui-inimigo. Mas como todo mundo viu, o deus super saiyajin apareceu, mas o inimigo de Bills foi parar aonde? Será que finalmente o sonho profético de Bills vai se tornar realidade e o arqui-inimigo dele é o Broly? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, vocês já viram que ele está muito épico né? Então já vai deixando o seu like porque esse vídeo está sensacional e sem mais elogos direto ao vídeo! Então galera, todo mundo sabe que o Bills teve um sonho, mas não foi um sonho qualquer, ele teve um sonho profético no qual apareceria um deus super saiyajin e seria o seu grande arqui-rival. Uma parte desse sonho acabou se tornando realidade, pois o Goku fez aquele ritual e assim a transformação do deus super saiyajin acabou surgindo, naquela alegria esplêndida. Uhul! Mas como vocês puderam ver, a outra parte do sonho profético de Bills acabou não se concretizando, pois o Goku nunca foi um rival para o Bills. E se a gente levar ao pé da letra, Goku e Bills são como melhores amigos. E sem falar que aquela transformação de deus do Goku foi uma brincadeira para o Bills, foi um aquecimento, digamos assim. Então é nesse momento que a gente vai começar a falar um pouco mais sobre o Broly. Será que o Broly seria o grande arqui-rival de Bills? E não podemos esquecer também do Peixe Oráculo. Não foi só o Bills que teve esse sonho profético sobre um deus super saiyajin que seria um rival de Bills. O Peixe Oráculo também teve essa premonição. Eu estava passeando. Então a partir de agora que nós começamos a falar sobre o Broly. Todo mundo sabe que ele vai aparecer no filme The Dragon Ball Super. Uma continuação do anime. Será que o Broly seria o verdadeiro deus super saiyajin no qual seria o rival de Bills? Como a gente acabou vendo no trailer de Dragon Ball Super, o Broly aparece muito avassalador. E o Goku mesmo com seu super saiyajin blue ficou espantado em ver a transformação berserk. A transformação lendária de Broly. Vocês conseguem sentir a dimensão do poder de Broly? Será que o Bills nesse filme pode aparecer ajudando o Goku? Já que o Goku como ele disse no último episódio de Dragon Ball Super, ele não sabe mais como ativar o seu migate no Goku. O seu ultra extinto. Então só restaria o super saiyajin blue mais o Kaioken. E se as coisas ficassem muito difíceis, o Goku poderia optar pela fusão. Mas se eles não fizerem a fusão, então o Bills pode aparecer na história lutando contra o lendário super saiyajin Broly. Então galera, nós podemos falar o seguinte, se o Bills lutar contra o Broly no filme, o sonho profético de Bills se tornaria realidade. E assim, o Broly seria o seu arquirrival dos seus sonhos. Diferente do Goku, que desde o princípio nós podemos falar que os dois são belos amigos. Então o Broly pode realizar o sonho profético de Bills. Agora todas as peças se encaixaram. Então galera, o que vocês acharam dessa teoria? Vocês acham que realmente o Bills pode lutar contra o Broly? E o Broly se tornando o arqui-inimigo de Bills, que ele tinha sonhado há muito tempo? Lembrando galera, se isso acontecer, finalmente vamos poder presenciar uma luta de verdade do Bills. Já que contra o Goku foi uma brincadeira. Com o Black ele nem participou da saga, porque se ele entrasse era só um peteleco e já era. O Black ia para outro espaço. Então é muito importante que você comentem o que você achou dessa teoria. E se vocês gostaram muito, é muito importante que vocês deixem o seu like. E se você for novo, a primeira vez que você está vendo o canal, não se esqueça de inscrever no canal. Porque aqui sempre tem vídeos como esses. Então galera, muito obrigado pela sua audiência. Tamo junto, até o próximo vídeo. Fui! Tchau! Tchau!